Galera, eu sou o Ronald do CDC e como vocês viram no título, esse é o único vídeo do YouTube a ensinar a você traduzir o GTA de todas as formas possíveis. Se uma forma não funcionar, tem outra. A última aí é a que vai dar certo pra todo mundo. Mas a forma mais fácil que todo mundo ensina, que não deu certo pra mim, e pode ser que dê certo pra você, mas se você já tentou isso e não deu certo, pode pular pra última parte lá. E você clica no ícone do jogo e vai aqui abrir o local do arquivo. Se não aparecer esse aqui, é provável que o seu é da Epic Games, né? Aí vocês vão ter que abrir lá pela Epic Games. O meu não é pela Epic Games não, tá gente? Agora, se caso vocês não tiverem esse arquivo de API, como eu, eu tive que baixar num site obscuro aí, mas mesmo assim não deu certo, tá? Não tem problema. Se vocês não tiverem esse arquivo, não tem problema, porque a gente vai pro próximo método depois disso aqui. Se não aparecer aqui, vocês vão ter que entrar pela Epic Games lá, tá? Nas configurações. Eu não sei entrar por lá, tá gente? Porque eu não tenho ele lá. Mas vocês tem que abrir o local do arquivo e vocês tem que acessar aqui, ó. Simplesmente vir nessa página. Se vocês tiverem esse arquivozinho aqui, ó, que todo mundo ensina, Steam API, vocês vão clicar duas vezes nele e vai vir até aqui embaixo. Essa é a forma que todo mundo ensina. Só que pra mim não deu certo, tá? Aqui nos seus vai estar escrito rosso ou então vai estar escrito em inglês. É só vocês apagar, tá gente? E escrever Brasília, tá? Aí vocês vai, fecha aqui, fecha aqui e abre o jogo. Se continua em inglês ainda, não tem problema, calma. E simplesmente aqui já é com um ando mais profundo, tá? Já nessa parte aqui eu acredito que vai dar certo pra 99,9% das pessoas, tá? Então já vai sentando o dedo no like e se inscreva no canal caso vocês quiserem acompanhar. Vocês terão que apertar as teclas Windows, janela aí, Windows R. Aí, gente, aqui nessa aba de registro, vocês vão escrever regedit. É simples assim. Vai aparecer pra abrir como administrador e vai chegar nessa página aqui. Vocês simplesmente vão colocar o comando que eu deixei aí na descrição do vídeo, tá? E na primeiro comentário também. Vocês vão pegar esse comando aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Vocês vão copiar, tá? Copia ele. E você simplesmente aqui em cima dessa, nesse aqui, ó. Vocês apagam aqui e colocam colar, tá bom, gente? Colocando aqui, ó. Vocês apertam Enter. Já vai jogar aqui. Ele diretamente vai jogar na pasta do GTA aí, tá? Gente, se isso aqui não aparecer no seu computador, eu não sei, tá? O que você vai fazer aí. Porque é quase que impossível. Se o GTA tá no seu computador, é o que tem que aparecer. Aqui em linguagem, se o seu não tiver aparecido em linguagem aí, tá? Ou language, né? Aqui até em inglês. Se não tiver aparecendo isso, vocês vão criar, tá? É só vir aqui e colocar aqui, ó. Valor de cadeia, tá? Aí vocês vão simplesmente aqui e vai escrever language assim, ó. Language. Igual tá aí, ó, tá? Se caso o seu não tiver, tá, gente? Aqui não vai deixar porque já tem um igual, tá bom? Vou excluir porque o meu já tem aqui. Então, estando aqui, gente, vocês vão dar dois cliques nele. E vai mudar. Se tiver em inglês aí, vocês vão digitar dessa forma aqui, ó. PT. PT. Traço. BR. Simplesmente vocês vão dar o Q. Feito isso, acabou, gente. É só fechar. E eu acredito que vai dar certo pra 99% das pessoas que assistem esse vídeo. Então, fecha aqui. E você já pode abrir o GTA que vai estar em português. Já que no início, pessoal, vocês de cara vão ver se o jogo já está em português. Então, estando em português aqui, acabou, gente. O jogo já está traduzido. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal caso quiser acompanhar. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.